Fala galera, beleza? Aqui é o Leo novamente. E galera, dessa vez é... a gente vai continuar aqui, porém a gente vai fazer as missões do próprio jogo, não só matar os capitães, beleza? Então aqui a gente já tá indo sentindo a uma missão específica, pra gente localizar literalmente uma missão, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, não esquece de te ver, pra você não ficar meio perdido também. E se você gostar dos vídeos anteriores, não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, tá? No canal, pra não perder nenhum vídeo. E outras... informações ou outras postagens, vocês podem conferir também nas minhas redes sociais, beleza? Então bora lá. A gente já tinha matado alguns capitães, tinha morrido algumas vezes. E aí a gente vai precisar certinho verificar alguns upgrades aqui. Então vamos desbloquear algumas habilidades aqui. Vamos ver... detonar... não, essa aqui não é tão útil. Eu vou pegar essa aqui, porque eu vou poder simplesmente dominar esses caras gores. Então eles vão me ajudar bastante. Os atributos... aqui... e appons... 65... Melhorar um pouquinho o arco de flecha, né? E aí a gente já conquistou um troféu aqui e precisou um máximo. Então bora ali, pra missão. Pra ver o que vai acontecer. É... Legal. Tem que completar mais missões. Então não é essa aqui, beleza? É a outra. É a outra. Eu vou dar uma editada no vídeo, tá galera? Pra ver se vocês não cuidarem tanto tempo. É... Vendo o vídeo inteiro e tal, 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 tal. Bom. Aqui a gente já chegou no nosso... Trajeto. Então vamos iniciar a missão. É... Bom. A criatura que na realidade pra quem... Não conhece, esse é o Sméagol, tá? Vamos ver aí o que vai acontecer. Algo de grande poder que ele deixou seu marco em cima. Eu sento. E você sente que ele tem respostas. Para os dois de nós. Nós deveríamos encontrar ele, então. Isso não deveria ser muito difícil. Temos um sentimento. Esses traços não são muito humanos. Não são muito espacios. Incluso mais razão para investigar. Tenha uma preocupação. Vamos matar os malucos aqui. A boca, a sua posta... Ó... Vamo... 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 Vamos avisar aqui, não é mal. Vou pegar o maluco aqui. Não me peço. Sacada já. Beleza, vamos continuar aqui com a nossa missão. A caixa de manhã parece sempre acabar em espalhos. Parece que o criatório é um clima apto. Os esclavos finalmente escaparam. Esse foi meu campeão. O primeiro ataque foi o que eles se encontram com. Cut their legs! Make a diga-os! Eu percebo que ele conhece mais de mim do que eu sei de mim. Como pode um rodent, possivelmente, saber de um rife? Ele é de alguma forma conectado com mim. Eu sinto isso. Os esclavos não são obstáculos para isso. Não. 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 O caminho do seu criatório é feita com o perigo. Por que não é? Lá! Não. Eu sou o cabelo. É só de encarar! Boa! É só aos caras. Tem altas pegadas aqui Tem umas aranhas gigantes Meu, vou tentar matar uma aranha aqui Bom Beleza, eu consegui Um desafio Um desafio mais Subi aqui What manner of spell Is this? A loss You remember A few broken images, yes Now I wish that I didn't Your family Well, perhaps that pain Is what connects us Let's get closer What do you want? Quick It is escaping Ah, tá Beleza Entendi Aqui são os arcos Beleza A bicha tá fugindo do Sméagol Tudo bem, tá vindo uns arcos Os arcos Eles devem ser Tratou as categorias Aqui Temos Os Málicos Ali E... Eu não estou... Me esquivando. Porra, querendo ajudar vocês. Agora eu vou me ajudar. Agora não, eu vou me ajudar. Você é um estrangeiro, esconderijo, que porra, que porra. E já era. E já era. Eu acho que você pode se aproximar muito mais fácil, ok? Não, não nos engança! O que ele sabe disso? O grande mestre! Sim, nós sabemos! O grande mestre veio para nós. Em nossos sonhos. Você viu? O grande mestre! O grande mestre nos ensinou. O grande mestre nos ensinou. O grande mestre nos ensinou. Não se preocupe. O grande mestre nos ensinou. Nós ensinamos. Nós ensinamos. Nós ensinamos. O grande mestre. Os tesouros. Não! 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 Eu não confio em ele. Nós o precisamos. Não desejamos saber quem eu sou. Não! 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 É! que o tesouro precioso está com os golems e nós precisamos encontrá-los obviamente para pegar o precioso, precioso, opa tem os upgrades aqui né já evoluímos aqui de novo o arco está evoluído ok upgrade, habilidades pegar aqui a espada, beleza, não tem mais nada a espada evoluiu de novo e é isso aí galera, vamos lá para o Hathleg o Hathleg ver se tem alguma informação que precisa dele vai ter uma tritinha de leve eu acho só vou ver se falta muito de onde eu estou amigo, estou aqui é está bem longe bem bem longe mas está longe então vou dar mais uma edital e a gente vai indo aí vendo conforme for jogatina bom, chegamos aqui na nossa missão e aí a gente vai ver o que vai acontecer agora ok ok meu filho, você chama isso um duelo? não eu chamo isso de perder um duelo, você você está aqui? está bem? vou só vou vou melhor se acertar, ou ele vai usar a cabeça provavelmente é tentativo, não é? os olhos e a espada não pode ver você bom então aqui vão ter que ser no modo stealth legal vamos matar os arqueiros primeiro está orando aqui beleza vem aqui bom boa está aqui 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 Tem mais um Tem mais um aqui Tem mais um aqui Tem mais um aqui Beleza Deixa o meu negócio E aí Ele é um aqui Ele é um aqui Arco de flecha Ele é um aqui Mas ele não vai ter que ir Para o blog Bom, se eu tocar um arco e flecha, não consigo ir pra porra, não dá nenhuma. Tem um malucão grandão ali. Eu vou arriscar nele. Tem que tomar cuidado com essa ponta da espada dele, porque ele tem veneno. Tem que tomar cuidado com essa ponta. Um, velho. Tire que passar seus atriques de raiz. Um, velho. Fico um trabalho. O que é que é isso? O Deus está em sua mente. Eu vou dar sua conta. Quando isso acontece. Tudo bem. Acontece. Calma. E vamos matar. Que merda. Caraca, velho. Não era pra matar ele. Que bosta. Merda. Ela é pra. Descobrir. Os. 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 As informações dele. Agora ela de novo. Botar nele. Machucar aqui. Vamos matar os cabos. Vamos matar o primeiro um grandão, né? Os. 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 Vamos matar geral. Acontece! Ah, caralho, caralho, caralho Tá tão lindo, meu Deus Tchau Eu te corto! O chão está do lado. Ranger! Oh, well... Agora, isso é o que eu chamo de trabalho, hein? Vá antes de eu mudar minha mente. O que é o nosso negócio? O negócio está terminado. Muito bem, Lennar. Eu só pensei que... Certo. Espere! Espere! Ranger! Olhe isso! Quando o governador se torna a minha vitória, ele vai me fazer o meu corpo. E como isso me ajuda? Um... Um guarda de pesquisa? Eu vou cuidar de um dos governadores para você. Você faz os outros quatro em sua própria. Então, nós vamos nos reunir no treinamento, certo? Eu vou garantir que o governador está aqui. Você está pronto para ele. O que você diz? Ei! Precisa de manter sua cabeça na sua cabeça esta vez. Não, não. Mas é meu plano. Orques. Erram! O que eu estou indo? Ah! Ah, ah! Ah! Bom, galera, então eu vou deixando o vídeo por aqui, tá? Vocês estão percebendo que o Hatch Lag lá, ele toda vez que eu mato o coronel pra ele, ele sobe de nível normalmente. Bem provável que a gente vai ter que enfrentar ele no final. Então, não tô me importando muito com isso agora, beleza? Então, a gente matou o último cara aqui e vocês perceberam que a gente já descobriu os caras superiores a ele. No próximo vídeo, a gente vai verificar se a gente vai enfrentar algum capitão ou algo assim do tipo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um curtir aí, compartilha e comenta pra geral. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.